Estamos em Campos dos Goitacazes mostrando as belezas da cidade, mostrando aqui o fluxo de veículos, mostrando as obras, mostrando tudo que tem aqui nessa cidade do estado do Rio de Janeiro. Olha aí, vai vendo, vai vendo Campos. Como eu falei para vocês, aqui tem muita bicicleta, porque é uma cidade bacana, que o pessoal exercita muito. Olha que área bonita aqui. O pessoal aproveita para... Porque a bicicleta é um veículo que te transporta, mas também te exercita. Você vai pedalando, vai respirando ar puro. É um veículo bem interessante. Um local onde não tem muito morro, então ela é essencial. Campos dos Goitacazes. Olha essas árvores aqui, que bacana, aqui no centro. Olha tudo aqui em Campos, como é bonito aqui. Toda uma área aqui em Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Quero solicitar você a se inscrever. Se inscrever no canal. Seguir o canal. Se inscrever é seguir. Tem uma plaquinha aí no início do nosso canal, dizendo assim, siga. Aí você clica aí na plaquinha, tá? É só clicar. Não precisa... Não tem complicação, não. Você clica e você já passa a ser um seguidor. Campos dos Goitacazes. Vamos rodando. A gente vai rodando, conhecendo tudo. Aqui tem bastante trânsito, mas o trânsito flui bem. Olha aqui, olha aqui a linha do trem, ó. Opa! Olha aí. Olha a área aqui mais antiga de trens aqui. Olha lá. Que bacana, hein? Pois é. É como eu disse, né? É uma mistura de super modernidade com o preservado. Aqui eu não sabia se podia virar. Seria interessante. Olha, mais uma... Aqui, peraí, deixa eu vir pra cá. Olha lá. Peraí. Deixa que eu... Estou falando olá lá pro telespectador. Você vai dirigindo aí, Tia. Quando eu falo olá lá, não é pra você não, hein? Tá bom. Olha lá. Aí a gente que vai olhar, não pode. Coitado. Está dirigindo, depois você assiste o vídeo. Não, e a curiosidade? Depois você assiste o vídeo. Olha aí, gente. É Campos dos Goitacazes. Estado do Rio de Janeiro. Vamos rodando. É muita obra bonita. É muita coisa interessante. Queria voltar numa rua aqui pra ver se eu consigo achar a estação antiga. Olha que bonito isso aqui. Uma casa com árvores floridas, muito verde na cidade. Estamos rodando por ruas aqui em Campos. E você vai conhecer a cidade de ponta a ponta, ponta a ponta. Nós estamos conhecendo. Estamos mostrando pra vocês. Brasil, conheça Campos. Olha aí. É aqui, olha os trens parados. Entendeu? Parece que está ainda em atividade ou não? É só parado. Não, não. Está parado. Não entendi. Então, naturalmente que devia ser por aqui, né? Ah, deixa eu passar. Já deu pra mostrar, né? Aham. Olha aí os vagões aí, ó. Olha ali, os vagões. Vagões de carga, hein? E que bonito, né? Essas palmeiras aqui. É. Que bacana. E aquele vestido que você vestiu, né? Aham. Aham, também. Beleza. Estamos indo aqui. São muitos vagões, olha. É. Olha lá. Olha no fundo. Deve ser. Muito, muito, muito. É. É uma quantidade enorme. Uhum. Porque aqui tinha muitas usinas, né? De cana de açúcar, essas coisas assim, então... Tinha que dar escoamento. Tinha que dar.